No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, um vídeo rápido aqui hoje pra vocês, que daqui a pouquinho temos Papo Copeiro. Eu espero vocês aqui no canal do Papo Copeiro, às oito e meia da noite, que vamos ter o Alexandre Mota hoje pra gente entrevistar, bater aquele papo legal. Mas galera, antes de começar o vídeo aí, eu quero trazer um pedido pra vocês, que é, ó, aposta a ganha, irmão. Tá aqui do lado, tem o link no comentário fixado, eu preciso muito do apoio de vocês, mano. Se cadastra lá, tu já vai ganhar a primeira aposta de graça, tu não vai pagar nada, não vai pagar nada, ainda ganha cinco reais. É muita barbada, é insano. E vocês vão estar me ajudando, eu tenho uma meta pra bater lá com eles. Caralho, não quero apostar no tag, mas tu quer me ajudar? Mano, só entra lá, te cadastra que tu já tá me ajudando. Bacana, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre o Grêmio, né, mano? Sobre não só o Grêmio, mas sobre o Michael, o que tem a ver com o Grêmio, já que, porra, mano, ele não tem mais chance, né, na teoria, de vir para o Tricolor. Cara, teve uma situação um pouquinho chata, mano, um pouquinho, um pouquinho chata aí, que aconteceu, né, com o Michael hoje lá no Al-Rilau. O Michael acabou sendo substituído aí no final do jogo, e cara, ele fez uma fiasqueira, mano, saiu chutando tudo, sabe, tocando garrafinha no chão, e não foi compreendido, não foi compreendido pelo Jorge Jesus, qual o motivo dele ter feito isso. Deixa eu até mostrar para vocês o vídeo, para vocês darem uma olhada, o que que eu tô falando, né, o que que realmente aconteceu aí, para vocês não acharem que é a loucurada da minha cabeça, tá? Ele, o Jorge Jesus chegou para ele assim, pô, cara, o que que tu tá fazendo aí, irmão? O que que tu tá tendo na cabeça? Porque ele saiu chutando tudo, e o porquê que eu tô falando sobre o Michael, cara? Porque o Michael foi pretendido pelo Grêmio, a gente sabe disso, cara, não é, não é uma, um mistério, não é um, uma novidade para ninguém, que o Michael foi pretendido aí pelo Grêmio, é real, oficial, tá, galera? É real, oficial, e por quê? Porque ele tem uma amizade com o Renato, de anos, né, e ele falou, né, da vontade de jogar no Grêmio. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, e aí está o vídeo, então, deixa eu colocar aqui, vamos dar uma olhada, o que que ele fez, velho, olha o que ele fez. Basicamente isso, basicamente isso, tá? Tiveram que segurar. Tiveram que segurar o Michael, tiveram que segurar, porque ele tava, o Michael não, desculpa, o Jorge Jesus, tiveram que segurar o Jorge Jesus ali, porque o Jorge Jesus ficou enfurecido também com essa atitude do Michael, que ele entendeu o que aconteceu. Lembrando que o Michael e o Jorge Jesus não tem uma relação muito boa, não tem, isso aí já é de tempo, até por isso que tinha essa vontade do Michael de sair de lá. Depois da chegada do Jorge Jesus mais ainda, e por que que tem a ver com o Grêmio? Cara, Renato tem aquela situação, fica ou não fica no Grêmio? Não se sabe o que vai acontecer, mas uma situação é fato. Se o Renato não ficar, a probabilidade do Michael vir para o Grêmio cai muito, é muito baixa, muito baixa mesmo. Já não vamos ter o Soares, aí não vamos ter o Renato, aí não teremos mesmo a situação de Michael. Ah, mas tem uma possibilidade, cara? O Michael é um jogador que tem vontade, sim, de retornar ao Brasil. Se retornar ao Brasil, ele já conversou com o Renato, tem vontade de ser treinado pelo Renato, aqui no Grêmio. Então sim, pode acontecer. Ah, mas o Renato vai ficar? É uma outra questão. Então, se diz nos bastidores que pode ser o fim de um ciclo, que o Renato fica até o final dessa temporada e a direção vai atrás de um outro treinador. E o que me chega é que o treinador não deve ser brasileiro. É o que me chega. Se sair Renato. Ou seja, o Grêmio não vai atrás de Filipão, de Roger, ou seja, quem for aqui do Brasil, aquele ciclo vicioso. Não vai acontecer isso. Então é isso que a gente tem que ficar esperto. Se Renato ficar, a gente tem aí uma possibilidade de Michael. Renato não ficando, vem outro treinador. Michael provavelmente não venha. Mas a direção do Grêmio irá atrás de outros reforços, com certeza. Isso é fato. E, galera, também temos uma novidade ruim. O Jeromel sentiu. Não vai, não foi para o jogo contra o São Paulo. Deixa eu até confirmar aqui os jogadores que estão fora dessa partida. O Reinaldo, né, que está suspenso. É um deles. Jeromel, então, também não foi. João Pedro Galvão também não foi. Carbajo também não foi. E Cuiabano também não foi. Beleza? Wesley Costa, Vila Seite, Natan Fernandes. São as novidades, então, aí, para o jogo contra o São Paulo. O Grêmio acabou de chegar agora à tarde. Então, esse time de sábado vai ser uma surpresa, né? Os titulares, a gente não tem certeza do que o Renato vai fazer. Mas, dentro dessa, das possibilidades, de novidade, eu acredito que o Fábio vá para a lateral esquerda. É tudo que se espera, né? Porque o Fábio, de origem, é o lateral esquerdo. E ele vai suprir, então, a ausência aí de Reinaldo, de Cuiabano e vai para a esquerda. E João Pedro lá na direita. Lá no ataque, já não sabemos quem será o titular de fato, né? Quem será o titular nas pontas. Até porque o Iturbi também é um desfalque, né? Como eu trouxe ontem, Iturbi e o Natan. Beleza? Galera, deixa o teu like, te inscreve no canal e vem para o Papo Copeiro. Oito e meia da noite, Alexandre Mota vai estar aqui conosco ao vivasso. Então, eu espero muito a presença de vocês. Beleza? E, antes de mais nada, mano, te cadastra na pasta ganha, que isso aí fortalece demais. Beleza? Valeu, falou, fui!